Gente, está começando o nosso primeiro Dica Show! Para você entender o que a gente resolveu aprontar dessa vez, é uma brincadeira que está dando certo, que a gente vai fazer para o nosso blog. E o que é o Dica Show, Lucila? O Dica Show é exatamente isso que a gente está fazendo hoje. A gente vem na casa... Quer dizer, estou aqui na casa do Rogerinho... A gente vem na casa, já está em colgadinha, até na sua casa. Eu vou querer ir um dia na sua casa também. Mas hoje aqui eu estou na casa do Rogério, que é uma casa como a sua, que você tem aí, né? Bem pouco equipada, bem pouco aparelhada, não tem quase nada. Às vezes você está super atrasado para uma reunião, ou para ir para a escola, ou para a faculdade, e aí você quer comer alguma coisa e não tem nada pronto. E aí você quer fazer uma comidinha com aquilo que você tem em casa. E aí você sempre acaba fazendo a mesma comidinha. Eis que chega o Dica Show, que vai apresentar para você uma forma diferente de fazer aquela receita que você está sempre acostumado. E para isso a gente recebeu um e-mail de um convidado para esse primeiro programa, que é lá de Ribeirão Preto, que está aqui ao vivo com a gente. E aí, Juninho? E aí, Juninho? E aí, Juninho? Juninho, pergunta aqui para a gente, então, ao vivo, o que você quer saber para ser mais prático na sua refeição, né, Lucila? É isso aí. O que você quer que a gente faça para você para te ajudar? Eu quero saber alguma receita, alguma coisa, para fazer um miojo diferente. Olha só, ele quer saber o quê? Ele quer saber como fazer um miojo diferente, entendeu? Como fazer um miojo diferente? Então, vamos lá. Você sabe, Lucila? Como fazer um miojo diferente aqui em casa? Gente, olha, como o Juninho já tinha mandado por e-mail a proposta dele, né, a gente já ficou todo preparado aqui para fazer essa nossa receita. Então, está aqui o nosso miojo. A gente já separou tudo. Está tudo pronto. Já fizemos o mise en place, que é aquele pré-preparo que você fala, né, Tomé? Eu já estou aqui com a água fervendo e vou colocar um pouquinho de sal. Fazer miojo é muito simples, né? Muito. Muito fácil. É aquela coisa, três minutinhos cozinhando e acabou, né? E você sempre faz o miojo aí com o mesmo temperinho que vem dentro da embalagem? Você nunca tentou fazer nada diferente com miojo? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Entendi. É, a Tomé vai falar para a gente aqui que dá para fazer diferente, sim. Vai jogando aqui. Prontinho, ó, já está aqui. A água já está fervendo, né, Tomé? Já, agora a gente já colocou o macarrão e vamos lá, então. Eu já estou com o atum aqui preparado porque eu vou usar a seleta de legumes, o azeite. Agora eu vou cortar só esse tomate e a gente já começa com o nosso refogado, então, né? Tomé. Oi. E tem que ser esse tomate que pode ser picado, tem que ser bem picadinho. Tem que ser picadinho. Por que? Tem que ser bem picadinho. Porque é na semente que está a acidez do tomate, né? Então a gente costuma tirar a semente para tirar a acidez e não ficar... Sabe quando eu era criança? Minha mãe nunca tirou essa semente do tomate. É, mas devia ter tirado, viu? E aí você fica colocando açúcar no molho para tirar a acidez, né? Então tira a semente que não tem problema, tá? Então tira a semente que não tem problema. Pronto, ó, está aqui picadinho o nosso tomate. É impressionante como fica pronto rápido, gente. Olha, a água já está fervendo aqui. O miojo já está pronto quase. Vai mexendo o miojo? Vai mexendo o miojo da Tomé. Com esse aqui, né? Como chama isso aqui, Sila? Pegador. E quem não tem pegador? Faz com um garfinho. Que é o que eu costumo fazer sempre quando estou em casa. Deixa eu ligar o fogo, então? Olha a sua fogueteira. Está conseguindo acompanhar aí, Juninho? Gente, rapidinho, ó, azeite aqui. Você nem faz, nem dá atenção para o Juninho. Ele está lá em Ribeirão Preto. O Juninho tem que ficar olhando o que a gente está fazendo agora. Exatamente, você fica olhando o que a gente está fazendo agora, entendeu? Ele não quer aprender a fazer receita? Ele tem que aprender, então agora presta atenção. Então vamos lá. Azeite ali, agora... Você vai fazer o recheio? Vou colocar um pouquinho de alho. Não é recheio, querido. É o molho do macarrão, né? Hummm. Então está aqui o alho. Esse alho aqui, ó, você compra já prontinho, assim, no supermercado. E ele dura pra caramba. Então você anda na geladeira... É bom pra você que morre sozinho, que fica descascando o alho, né? É bom. Pelo amor de Deus. Está aqui, ó. Rapidamente fritou o alho. Isso aqui você nunca deixa dentro da paella, tá? Isso. Porque esse alho... Exatamente. Agora coloca aqui um pouquinho do tomate picado. Vamos mexendo rapidamente e me dá os outros ingredientes aí. Quais são, Tomé? Meia lata de seleta de legumes. Que já está aqui, ó. Você usa lata amassada, Tomé? Eu uso. Ah, essa aqui inclusive está amassada, ó. Eu sempre uso. Por que sabendo que não tem nada a ver? Não tem problema nenhum. Pode comprar latinha amassada, viu? Galera, acho que quando compre aqui a película, contaminam o alimento. Não tem nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. Compre latinha amassada e ajude a preservar esse planeta. Com licença um pouquinho. Agora vamos colocar aqui o atum. Então vamos relembrando? Fala aí o que eu coloquei aqui dentro. Olha só, está tudo amassadinho aqui no nosso Muraldo de Cachorro. A gente está usando então um pacote de miojo, um tomate, meia latinha de atum, meia latinha de seleta, um pouquinho de parmesão no final e tal, sal, pimenta colorida e ó, sabe por quanto que vai ficar essa sua receita? 3,73. Que baratinho, né? Muito, muito barato, gente. 3,73 você tem essa receita completa aqui, ó. 3,73. Agora é o seguinte, estou colocando aqui um pouquinho de pimenta calabresa porque eu adoro uma pimentinha. Pouquinho? Você colocou um monte também. Você gosta de pimenta, Juninho? Vamos colocar o sal. Você gosta de pimenta calabresa? Calabresa é boa, né? É boa, né? Eu acho a melhor que tem, gente. Você está estudando aí em Ribeirão? Não, eu comecei na faculdade. A faculdade o que você está fazendo? Escórdoba. Escórdoba. Olha só, tudo em 3 minutos ficou prontinho. Isso é fantástico, né? Está aqui, agora vamos montar o prato bem bonito? Olha só, Juninho, presta atenção. Pegando aqui, já ficou pronto o miojo. O molho também está pronto. Já está pronto. Vou desligar o fogo aqui e agora a gente já acrescenta o nosso molho aqui. Vou pegar aqui o parmesão. Agora mostra um detalhe aqui para você ver como ficou bonito esse prato. E ainda está faltando o quê? Espera aí, agora vou regar o azeite e aí você coloca o parmesão. Gente, sabe quanto custa esse prato de miojo, Juninho, para você surpreender alguém na sua casa? Um prato diferente? Ele sai por R$ 3,73 por pessoa, você acredita? Queijinho parmesão. É muito barato. Pode deixar espalhar um pouquinho pela volta do prato que fica decorativo e fica bonitinho. Ai, como eu sou uma graça, né, Tomé? Eu faço tudo tão bonitinho. Tá pronto, gente. Olha aqui, ó. Tá, pronto. Agora tinha que sujar a pia toda, né? Ó. Olha que incrível que ficou esse prato. Olha só que maravilha. Um molhão diferente de miojo aí para vocês. Ó, agora me fala uma coisa. Vamos experimentar aqui pertinho de mim. Você está vendo aqui, Hermas, ó? E você vai comer sozinho mesmo? Você está vendo isso aqui, ó. Você gostou da dica? Gostou. Achou a dica show? Vim. Olha só. Para você que está assistindo nosso programa aí, nosso programete aqui no meu blog, você pode fazer o seguinte. Você pode mandar um e-mail para a gente pedindo uma sugestão. Pode ser sobre o quê, Tomé? Que você quiser. Pega tudo que tem na sua geladeira, dá uma olhada e fala, eu tenho isso, 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 isso. O que dá para fazer? A gente faz aqui. O e-mail está passando aqui na tela. É dicashow, arroba, gmail.com. Beleza? Valeu. Prova aí, então. Vamos provar? Gente, é miojo. Eu não acredito. Olha que prato bonito que ficou. Vamos combinar, hein, Tomé? Vai. E olha, dá para fazer, variar bastante as coisas. Pegar sobrinha que você tem de frango no lugar do atum. Dá para pôr azeitona, dá para fazer só com alho e óleo. Enfim, usem criatividade. Sensacional, galera. Vamos comer não, só com você? Vamos comer com menos, é. Mas eu quero pôr um pouco no prato para mim. Eu tenho que estar comendo junto com você? E aí Eu tenho que estar comendo junto com você. Eu tenho que estar comendo junto com ele, você está vendo junto com você. Amém.